Olá, muito bom dia para você que me acompanha, eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos fazer uma oração muito forte que vai mudar a sua vida. Se hoje você acordou triste, cansada e sem ânimo para buscar os seus sonhos, o Senhor hoje vai tocar o seu coração e vai te trazer a resposta que você tanto precisa. Então fica até o final desse vídeo para receber essa bênção e já deixa o seu like e compartilha com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas. E escreva nos comentários desse vídeo o seu nome e o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. E vamos profetizar com fé para o Senhor realizar as suas bênçãos. Senhor, muda minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Deus e confia. Senhor, muda minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021 e vamos começar orando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que abençoe cada pessoa que escuta essa oração. Entra com a tua providência, Senhor, e muda a tua história. Perdoa os teus pecados, meu Deus, as tuas fraquezas e indecisões, e derrama a tua misericórdia sobre a sua vida. Trago o teu refrigério para todas as suas dores, o conforto para o seu cansaço. Coloco o teu bálsamo de cura sobre as suas feridas e leve embora todas as suas enfermidades. Afasta ela de todo assalto, acidentes e balas perdidas, e a coloca nos teus bons caminhos. Realize o seu sonho, Senhor, e reestrutura os seus planos e projetos. Abastece a sua mesa com a tua provisão. Enche de fartura a sua casa, transborda o teu cálice, e derrama a tua abundância em sua vida. Trago um emprego de carteira assinada e aumento os seus ganhos. Multiplica a sua colheita e coloca a tua prosperidade em todos os seus projetos. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 30, versículo 5, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em teu altar. E te pedimos misericórdia de todos os nossos erros e pecados. Sabemos, Pai querido, que o nosso choro é passageiro. Porque a sua alegria se renova a cada manhã. Quando as tuas misericórdias são derramadas sobre nós. Entra na nossa casa, Senhor, e renova as nossas forças. Purifica o nosso lar e unge cada pessoa com teu óleo santo. Restaura os nossos sonhos, meu Deus. E restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Estrutura os casamentos em crise. E refaz os relacionamentos com dificuldades. Toma o controle do nosso barco, meu Deus. E afasta as tempestades que tentarem nos afogar. Pega na nossa mão, Pai querido. E caminha conosco. Fala tudo aquilo que precisamos ouvir. E nos ensina todas as lições que devemos aprender. Cuida de nós, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas. Acalma o nosso coração. Conforta as nossas dores. Traga o ânimo e a disposição que precisamos. Para enfrentar todas as batalhas que estão por vir. Pois queremos estar mais fortes, meu Pai. Para não ceder as tentações que nos cercam. E por isso, precisamos da Tua luz sobre nós. Grandes são as armadilhas do mal. Que querem nos destruir. E que tentam, de todas as formas, nos afastar da Tua presença. Então nos ajuda, Pai querido. A resistir a ciladas do inimigo. E não permita que as obras das trevas prevaleçam sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, És o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Para que nos mostre o caminho que devemos seguir. Desejamos, Senhor, ser guiados pelas tuas verdades. E amparados pelo teu poder que opera em nós. Seja a nossa luz, Pai querido, que afasta todas as trevas do nosso caminho. Seja a lâmpada, meu Deus, para guiar e iluminar os nossos pés. Seja a força poderosa do teu Espírito Santo, que nos conduz pelos teus bons caminhos. Proteja-nos, Pai querido, e coloca os teus anjos para nos guardarem de todo o mal. Porque tu és o nosso Deus e o Salvador das nossas vidas. E a nossa esperança está sempre em ti, em todo o tempo. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.